Fala turma, beleza? Firme? Então hoje vamos estar mexendo com esse Samsung Galaxy Watch Eu já sei o que é o BO dele aqui, só quero Mostrar para vocês se vai dar certo ou não Estou com a mão suja de pasta aqui porque eu estava Instalando um desbloqueio nesse Nintendo Switch Como eu não entendo muito do assunto ainda Então eu não fiz o vídeo, mas é só uma soldinha que tem que fazer Aqui, ó, três pontas ali, o negativo Soldei aqui, ó, três pontas Esse desbloqueio a gente já compra ele Já compra essa plaquinha aqui, ó, estou caçando Já compra essa plaquinha com os flats Tudo no jeito já Não sei se tem no MercadoLivre ou AliExpress O cliente já trouxe pronto Só tem que fazer a soldinha aqui, ó E de bar de processador também Deixa eu tirar aqui Só para vocês verem Eu já pus pasta térmica que eu tinha fechado Mas tem que fazer essa soldinha aqui, ó Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Isso aí, o dono chegou Certo, o rapaz já veio e buscou o videogame dele Nós já testou e funcionou esse desbloqueio Primeira vez, nunca nem vi Beleza, aqui, turma, para tirar essas gominhas Tem que puxar essa bolinha aqui Ela sai E aqui tem quatro parafusinhas Esse parafusinha é uma chavinha Tipo Y Essa aqui, ó Ela tem três Olha lá, três repartiçãozinha Para tirar aqui o parafuso Não é chave Philips, não Se for chave Philips aqui, ó Aí, desse jeito Só patina e não vai Deixa eu contar a história desse relógio Isso aqui é É Da minha norva, né Da mulher Da patroa É Parou de funcionar Parou de carregar Não liga nada Daí eu tenho esse Eu tenho essa bichinha aqui, ó Esse Tá carregando meu celular Eu tenho essa basezinha de carga aqui, ó Ele carrega por indução, ó E esse relógio aqui também Carrega por indução Eu já abri ele aqui, ó Depois que a gente tem os parafusos Ele é colado Então tem uma estiletinha Alguma coisa fininha Aqui, ó E levantando as lateralzinhas dele Para desmontar Isso aqui Eu tenho uma colinha E desconecto o cabinho aqui, ó Porque isso aqui Que é a bobina aqui, ó Da indução, né Então toda vez que eu colocava ali Na indução Eu via que o relógio Estava querendo ressuscitar Aí eu peguei Larguei ele uns 3 dias Aqui na carga Eu pus o carregador dele Normal aqui Ah, não Ele é só indução Tô doido Esse aqui não é carregador normal, não Tô confundindo com o outro É Então deixa eu explicar direito Eu Eu deixei ele aqui, ó Nem vou conectar o cabo, não Eu deixei ele aqui em cima Aqui, ó Uns 3 dias aí, ó Aí depois dos 3 dias Ele voltou a funcionar sozinho Carregou por indução Aí, turma Como ele voltou a carregar sozinho Eu liguei ele Ligou normal E quando eu comecei a usar o relógio Ele começou a cair A A A tensão da bateria Começou a cair muito rápido Aí é onde eu descobri Ah, isso aqui é B.O. de bateria Com cuidado Gente, vamos Tirando isso aqui Aí eu falei Ah, isso aqui é Defeito de bateria Agora que eu quero falar pra vocês, né Fui no mercado livre Olhei o preço dessa bicha aqui, ó 250 conto Você tá doido No mercado livre Essa bateriazinha miudinha Não vai rolar Pra consertar Esse trem da mulher Que não Esse trem aqui Vai pro lixo Aí tá Entrei lá no AliExpress No AliExpress Paguei 70 reais Na bateria Na 70 Daí ainda vem Esse joguinho de chave Aí, ó Pra quem não tem Já consegue Tá montando o relógio Pô, aqui no Brasil Tá difícil O movimento Não tá fácil De mexer com as coisas Aqui, não E veio Aí, ó Tem essa chavinha aqui Que é de abrir o relógio Essas outras aqui Pra fazer outro serviço Ah, é Tem umas Pra abrir o relógio também, né Tem três tipos de parafusos Aqui, ó Agora que eu vi Tem um Parafusinho aqui De Philips Tem um Philips aqui também Agora, com cuidado Eu também nunca mexi Nisso aqui não, turma Vamos lá Tudo com Bastante cuidado Eu creio que a bateria Deve tá aqui debaixo Deve ser essa daqui, ó Que o cabinho aqui é igual, ó Então, esse deve ser o cabo Da bateria Não, né, não A bateria é por contato Por contato Aqui tá pregado Então, aqui agora A gente vai no talento aqui, viu galera Eu também não Ó Também nunca desmontei Um negócio desse Eu Por isso que eu tô trocando A bateria dele Então, quando essa bateria aqui Ela tá ruim O aparelho Ele nem Não liga Não acontece nada Não carrega É mais estranho Mas eu vou Trocar logo Eu vou medir aqui primeiro, né Vamos medir aqui Pra ver a tensão Dessa bateria Tomei maluco Tomei maluco Ainda bem, viu Aí, a bateria tá zerada Nada, nada, nada Por isso que ela custa Pegar carga Olha, a bateria nova Tem carga Então, é realmente Aqui é a bateria Tem que olhar o modelo Do relógio, viu Aqui é o Galaxy Watch Aí tem uma numeração Aqui, ó Pra bateria não vir errada SMR500 Esse Esse aqui É o R500 Então Por isso que eu não errei Na bateria Cuidado que Pra não rasgar o cabo Do microfone ali Eu vou tentar Desbrudar essa bateria Por aqui mesmo Então, eu não vou Ir com carinho Não Porque ela já Não presta mesmo Vamos meio que Ir na bruta Aqui Com cuidado Ir na bruta E com cuidado Eita caramba Fodeu Isso é a pressa Arranquei o cabinho Do microfone Deixa eu ver aqui Também Não, ele é só Pregado Deixa eu olhar no microscópio Se eu fiz cagada Já volto Não, turma Fiz cagada não Dá pra ver Que aqui, ó Ainda bem, viu Então, esse cabinho Do microfone aqui, ó Ele é só Cadê? Cadê? Deixa eu localizar Ele é só Pregado aqui, ó É só um aterramento Então, dá pra pregar Aqui de novo Então, menos mal Então, quando for Desmontar o relógio Desprega o cabinho Aqui, que é o aterramento Deu Eu despreguei na cagada Mas, quase que eu rasguei Aqui o O Paraná Quase que eu rasguei Mas, aqui tem uma colinha Tá vendo? Por isso que eu puxei Tem uma colinha aqui embaixo Então, agora é só colar A bateria nova Por isso que é bom ver os vídeos Eu aqui tomei no desespero Mas, vocês vai Mais na calma aí, tá? Porque eu tô com muita pressa E tem serviço na frente E eu queria dar conta De mostrar tudo que eu faço aqui Mas É difícil Deixa eu pegar um pouco Vou pôr um pouquinho de cola Aqui do celular Porque pode pôr uma dupla facezinha Aqui Mas, eu vou pôr cola De Colar a tela do telefone mesmo Pra pegar aí uma B7000 Da vida aí E pôr Então, uma dupla facezinha Eu vou pôr só dois pincos de cola Aqui Só pra falar que não colou Beleza? Tiro o adesivinho da bateria nova E os trens aqui É tudo muito pequeno Tem gente que fala Como um dia um cara Falou Ah, você tem que ter mais cuidado Com as coisas Você tem que ir mais negócio Olha aqui Tem que ficar esperto aqui O negócio aqui é tão pequenininho Que às vezes é perigoso Fazer uma cargada mesmo Tem que dar uma dobrada Nesse cabinho aqui É, aqui eu vou ter que dobrar ele com paciência Aqui não vai ter jeito não Vou ter que arrumar uma posição Pro cabo aqui Pera aí Bom, já dobrei ele mais ou menos Igual Igual o que tá naquela outra bateria Tem que ser meio Meio de escanteio Assim Agora ele já grudou lá E é isso mesmo Tudo que a gente vai fazer a primeira vez A gente dá uma atrapalhada Tudo que a gente vai fazer a primeira vez Dá uma atrapalhada E hoje tá chegando só o serviço Que eu tô fazendo a primeira vez Olha aquele videogame lá Olha esse relógio É, aqui agora Vamos ver a posição É, aqui Agora é só montar Eu vou montando aqui Eu acho que agora Vai precisar de eu ficar mostrando Só montar aqui O parafusil E correr pro abraço Fazer moral Patroinha Certo? É só pôr o parafusil Aqui Conectar os cabinhos Agora Pregar isso aqui De volta Que aqui lá ainda Tem a colinha Que foi aqui Que foi o O BO maior Agora Não pode esquecer Que já tá energizada A plaquinha Aqui não tem mais cola não Vou ter que dar um pingo De Mas aqui é o aterramento Deixa eu ver O que eu faço com isso aqui É, turma Como eu não tenho aquela fitinha Dupla face Condutiva Lá Eu tive que fazer Uma soldinha aqui Só pra aterrar mesmo O microfone Mas eu não ia tentar Tirar o microfone Lá de dentro Da casinha dele Ia ser mais difícil Então só aterrei aqui O microfone Aqui pro lado de cima E eu acho Que vai Ficar do mesmo jeito Vai funcionar Aí ó Beleza só Fiz um Um pinguinho de solda ali Próxima vez Que eu precisar desmontar Eu já Só tirar a soldinha Dali também Que é o conector Do microfone Aqui O alto-falante Acho que é os dois Alto-falante e microfone Aqui Também não sei Agora eu vou fechar E eu quero ver Se vai funcionar Carregar normal Tudo certinho Aí Ó, creio que sim Viu Só a bateria mesmo Aqui com problema Zerada Zerada Aí não pega carga Fechar agora Aqui Esse parafuso Ah é Por isso que eu tô achando Tô pensando Tô esquecendo Alguma coisa Aqui também Como esse relógio Aqui Ele tinha uma Tem essa borrachinha Aqui Tem que alinhar Ela Até que foi montado Meia torta Alinha a borrachinha Aqui Pra não perder A prova d'água E a gente tem que Passar a cola Aqui Viu Todo jeito Pra não perder A função Prova d'água Tem que passar Uma colinha De colar Tela de celular Aqui Porque na hora Que fechar Essa cola Não vai Não vai deixar Entrar água No relógio Porque senão A cada maria For tomar banho Aí vai Encher o telefone O relógio De água Aí sabe Como é que é É só passar A colinha Aqui Como se fosse Colar uma tela De celular Certo Então vou fazer Isso aqui E já volto Pronto Apertei Os parafusos Aqui Os quatro Aí sai Essa cola De Na lateral Aqui Isso aqui É só ir limpando Depois Aqui Vai esperar Nela Dar uma secada Que isso aqui Depois fica limpinho Só ir passando O dedo Aqui Que chega Vamos pro mais importante Vamos ver Se vai ligar Que rufem Os tambores Já ligou Já ligou Turma Bom demais Isso aqui Vamos ver Essa bateria Aí A gente tem que conversar Nos comentários Essa bateria De boa qualidade Se aguenta O dia todo Carregado Como é que é Isso aqui Mas se parou De ligar Todos que eu peguei Que não liga Ou é a bateria Ou é o sisteminha Travado Já teve aqui Já teve Relógio Desse aqui Que eu tive Só que Desconectar A bateria Conectar De novo Ele volta A funcionar Esqueci a 100 Aí De fábrica De fábrica Porque já chegou Que cliente Desse jeito Eu não Restaurei De fábrica Passou Uma semana Voltou De novo Aí eu abri Desconectei Conectei A bateria E restaurei De fábrica Já tem 6 meses Que eu não vejo Mais o cliente Então Por isso que eu falo Que é isso Aqui também Eu vou pôr Só 4 gotinhas Em cima Dos parafusos Aqui E deixar secar Aqui Porque aí já ajuda A bloquear Qualquer Líquido Que vai Para dentro Dos parafusos Aqui Depois que seca Acabou O dia Que precisar Desmontar De novo Essa colinha Que ela sai É só Colocar algum Bisturi E puxar Ela sai Vira uma borrachinha Aqui Aí tem que fazer Isso aí Para evitar Entrar água Só Precaução Mesmo É isso aí Se gostou De mais Essa dica Já deixa Aquele joinha Aí Se inscreve Para mais E até O próximo Pino Eu achei Que era isso Aqui A senha Eu não lembro Mais Já era Eu não lembro A senha Fui Um abraço